Quem ainda não curtiu, pessoal, meu vídeo aí, curte aí pra tá me ajudando, pra tá me ajudando a divulgar, compartilhe com seus amigos. É só clicar aí embaixo, vai ter uma setinha pra compartilhamento, compartilhe aí com seus amigos. Vamos lá! Boa tarde, pessoal. Vou mostrar pra vocês hoje o que que eu faço quando eu quero usar a terra da minha composteira. Então, essa terra, ela já tá aqui já com as minhocas e tá com os restos de alimentos, de legumes, verduras, essas coisas. Então, essa eu já vou tirar ela pra mim tá utilizando na minha horta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar as minhocas que tiverem aqui dentro, eu vou tá colocando nessa outra aqui, que ainda não tem minhoca. Ela já tá com os restos já de legumes aí dentro, eu já fiz as camadinhas do jeito certinho. Agora, eu vou passar as minhocas daqui pra lá, pra mim tá usando essa terra. A terra que eu vou tá usando, eu vou tá colocando aqui nesse outro pote, sem as minhocas. As minhocas, eu vou deixar elas sempre só na minha composteira aqui, pra elas tá se multiplicando, e pra mim tá aumentando a quantidade de minhoca que eu tenho. Então, eu não vou retirar elas aqui pro vaso, porque eu ainda não tenho uma quantidade que eu acho que seja ideal, né, pra mim tá fazendo a compostagem dos meus alimentos aqui, restos de alimentos. Então, aqui, o que tiver aqui dentro, que não tiver feito ainda a decomposição certinha, e eu tiver misturado na terra, eu também vou colocar junto nesse outro que tá com a tampa vermelha cortada embaixo, né, eu vou colocar tudo lá dentro. Então, eu vou mostrar pra vocês, eu já comecei a tirar, então eu vi que tem aqui ainda muita casca de manga, que eu fiz um vídeo pra vocês aí, que eu ia colocar as cascas de manga na minha composteira e tudo. Então, aqui, eu já vou ficar retirando as minhocas, tem bastante, e agora tem bastante pequenas também. Eu vou tirando e vou colocando lá na outra. Então, mexendo aqui, já tá dando pra ver, bastante cascas, ó. O que eu coloquei por último, ela não tá pronta ainda, né, mas as terras que tá embaixo, ela já tá tudo boa. Então, eu vou tirar essas cascas daqui, como ela não se decompôs, eu vou colocar de volta em uma outra, no outro pote. Vou tirar aqui, e quando eu tiver umas minhocas bem grandes aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho umas bem grandes mesmo. Então, eu vou tirando e vou colocando tudo do outro lado. Aí, eu já mostro pra vocês. Ó, aqui tem uma parte, tudo de cascas, tá vendo? As minhocas, elas estão se reproduzindo, porque você vê, tem umas bem pequenininhas junto. Então, essa parte aqui que não se decompôs, eu vou colocar ela ali, né, do outro lado, né, na parte que ainda vai se decompor, junto com as minhocas. Ó, eu já tirei as cascas, a maioria já tá aqui, aí eu já vou colocar lá na outra. Ó, pessoal, eu já tirei uma boa parte da terra, fui tirando aos pouquinhos, aí vai aparecendo as minhocas, tá vendo? Aí, eu vou pegando elas e vou colocando aqui do outro lado. Sempre pega com bastante cuidado pra não tá machucando. Ó, essa aqui pulou no chão. Ó, eu vou colocar aqui. Eu sempre tiro com bastante cuidado pra não tá machucando as minhocas, né, porque são elas que ajudam na decomposição dessas cascas que eu coloco aqui. E aí, vai virando o adubo. Eu sempre mexo com essa pazinha pequena e eu vou mexendo com bastante cuidado, porque elas são sensíveis, né? Se você machucar ela, você não vai ter uma boa produção da sua composteira, né? Ó, tem muitas, muitas pequenininhas. Às vezes, as pequenininhas eu não consigo tirar tudo, porque eu procuro fazer mais no escuro, né, pra não tá judiando muito das minhocas, né? Porque elas não gostam muito da claridade. Então, ó, tá vendo? Tem uma saindo aqui, ó. Ó, eu mexo pela beirada, aí eu tiro e coloco elas aqui. Pra quem tem medo, pessoal, pega um potinho, pega um potinho pequeno e aí vocês colocam e com a pazinha vocês jogam, né? Pra dentro do potinho e aí troca ela de lugar. Ó. As pequenininhas. Todas essas pequenininhas que tem aqui, já foram crias dela, né? Porque eu não tinha aqui pequenininhas. A maioria que eu trouxe era tudo grande. Então, tinha uma ou outra. Ó, aqui mais. Vou tirar um pouco dessa terra que eu já fofei e volto a mostrar de novo. Agora que eu já tirei uma boa parte da terra, vocês podem ver que aqui tá na metade, mais ou menos, da terra que eu tinha. Aí, o que que eu faço? Eu vou colocando o pote de lado. Eu vou colocar aqui em cima pra dar pra vocês verem melhor. Ó, eu vou colocando de lado e aí eu vou empurrando, né? Dando umas batidinhas de leve aqui do lado pra tá tirando essa terra com cuidado pra não tá machucando, porque aqui embaixo vai ter mais quantidade de minhoca. Ó, olha aí que ela tenta pegar ela, mas aí ela foi mais profunda. Ó, aí assim fica mais difícil pra mim tá, não tá machucando as minhocas, ó. Eu vou pegando, já vou colocando ela do outro lado. Ó, vou tirar um... Ó, uma parte bem grande. Ó, vocês verem quanta minhoca tem aqui, ó, nesse cantinho. Tá vendo, ó? Ó, uma... Tudo junto aqui no canto. Ó, duas... Ó, três... Ó, quatro... Tudo bem grandona, ó. Então, se você for pegar uma parma maior, e for cutucar muito forte a terra, a maioria das suas minhocas, vocês vão partir elas no meio, então elas vão... Provavelmente elas vão morrer. Então, tem que ter bastante cuidado nessa parte, tá bom? Essa terra de cima que eu já tirei as minhocas, eu vou colocando aqui, e vou tá passando pro outro pote. Vai ser o pote que eu vou tá utilizando, essa terra aqui eu já vou utilizar. Ela tem alguns galhos ainda, mas é porque foi galhos de orapronobis que eu coloquei. Então, tem uns que não morrem, né? Então, mesmo eu enterrando bem eles, eles não vão morrer. Então, como são umas pontinhas bem pequenas, tá vendo? Ela já tá querendo nascer, lá bem embaixo da terra elas estão nascendo. Aí eu tiro essa terra, aí eu vou e mexo mais um pouco. Vou mexendo mais um pouco. Aqui nesse canto também, novamente, tem bastante, ó. Elas pulam e elas entram muito rápido na terra. Então, se você não for rápida, você não consegue pegar elas com facilidade. Tem umas que pulam bastante. Vamos lá, tirar mais um pouco. Eu vou colocando ela aqui, nesse potinho aqui do lado, só pra vocês conseguirem ver melhor. Tem umas que parece que elas ficam se fazendo de morta. Então, ela fica bem molinga, mas quando você menos esperar, ela já tá pulando. Elas aqui não sabem que, no caso, eu não quero matá-las, né? Elas tão me ajudando, me ajudando muito. Gente, esse tipo de compostagem aqui, eu nunca tinha feito, mas eu tô achando maravilhoso. Por quê? Eu não compro mais adubo. Eu não compro mais adubo, pessoal. E além de eu estar produzindo menos lixo, eu tô usando o benefício, né? Pra minhas plantas. Porque o resto dos alimentos voltam tudo pra minha planta como vitaminas, né? Então, a gente, ou você faz uma compostagem, pra você tá colocando nas suas plantas, ou você vai ter que comprar um adubo pra tá colocando. Então, a gente faz desse jeito, pra tá, né, contribuindo pro meio ambiente, e também pra gente tá economizando, né? Porque o ideal hoje é você economizar, né? Economizar e trazer mais benefícios das suas plantas pra você. Depois você vai consumir as suas plantinhas que você plantou na sua horta, você vai consumir. Então, você já vai tá aproveitando também. E tudo isso, quem tá ajudando aqui, é as minhocas, né? Porque sem as minhocas, eu não teria conseguido fazer o tanto que eu fiz, né, de compostagem aqui. Ia tá demorando, ó. Tem bastante cascas aqui, de ovo, que ainda não se decompôs. Então, eu tô passando ela pro vaso que tá com minhocas, né? Uma parte da composteira que ainda tava sem minhocas, aí eu tô passando tudo pra lá. Então, é isso. Falou, pessoal. Era só pra mostrar pra vocês como é o manuseio aqui com as minhocas. Porque muita gente tem medo, né? Das minhocas, mas não precisa ter medo. A minhoca não vai fazer nada. Então, pra quem não tem coragem de pegar nas minhocas, pessoal, só vocês colocarem aqui essa minhoca. Aí, vocês colocam um potinho. Aí, vocês pegam a minhoca com a pazinha, né? E jogam dentro do potinho. Tá vendo a minhoquinha aqui? Joga ele dentro do potinho. Se você não quiser pegar na mão, você nem precisa pegar. Tá bom? Falou, até mais. Fique com Deus. Curte aí meus vídeos. Compartilhe com seus amigos. Deus abençoe, tá bom? Tchau, tchau.